Gente, o Almeida, o que está sendo programado para amanhã? Conta aí. Olha, Patrícia, amanhã a programação começa cedinho, às 8 horas da manhã. Beatriz, o que vai ter aqui nessa praça, aqui nesse espaço, na verdade? Amanhã a gente vai continuar com as atividades e com a intervenção que foi viabilizada pela Prefeitura de Fortaleza e a Iniciativa Bumba de Segurança Global. A gente vai ter emissão de documentos bem cedo, que é um pedido da população durante todos esses dias, três oficinas durante o dia, oficina de leitura e uma banda especial para o fechamento das atividades. Olha, inclusive vai ter o professor. Professor, vai ter aula de ritmo, o que é isso? Prazer, galera. O Igor Carvalho hoje, para quem está em casa sem fazer nada, vem para cá dançar com a gente. Aula de ritmo, às 18h30, às 7h30. Nossa, para a Cidade dos Mil, com a Mazarinha, Palfini, Papicô, venha com a gente também. Olha, essa aula de ritmo vai acontecer hoje, então, a parte das 6h30, você que quer emagrecer, que quer ficar bonitona aí, vem para cá, para a Cidade dos Mil. E agora, o Tutu está aqui, os vinhos estão aqui, está todo mundo gostando ou não? Vem para cá.